Cara, impressionante. A gente teve dois dias terríveis no transporte público pra quem dependia da linha 4 amarela, só que aí nessa manhã, e só pra avisar, né, já que tem ouvinte desde cedinho perguntando, linha 4 amarela hoje com operação normal, daqui a pouquinho a gente vai lembrar tudo que aconteceu, a confusão danada, mas é porque hoje de manhã, mais uma vez, estamos aqui acompanhando a situação do transporte público, por isso, Elaine Freire está de volta aqui no estúdio pra atualizar a gente. Fala aí, Elaine. Bairros como Vila Prudente, Sapopemba e São Mateus foram atingidos nesta manhã por causa de um protesto de trabalhadores ali da empresa Via Sudeste, paralisação de parte dos funcionários, 32 linhas afetadas. O problema começou por volta das 13h40 da manhã, às 6h30, os primeiros coletivos começaram a deixar a garagem, mas o que a gente acompanhou foram ainda reclamações, transtornos nesta região da cidade de São Paulo. SP Trans acionou o sistema Paese, que são os ônibus gratuitos, no trecho ali pra atender 16 linhas, registrou o boletim de ocorrência, e a gente vai seguir acompanhando este caso também. Mais cedo também, por volta das 6h30, mais reclamações chegaram aqui pra nossa central de ouvintes, da linha 1 Azul. Foi uma falha ali na estação Ana Rosa, um trem apresentou o problema no sistema de tração. Ele teve que ser retirado e ali, portanto, algumas reclamações e queixas chegaram pra gente também. A situação foi resolvida rapidamente, mas ainda assim foram observados os problemas nesta manhã. Obrigado. Obrigado.